Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Zé Vaqueiro e Neymar Zé Vaqueiro acabou desabafando logo após Neymar dançar sua música E as pessoas pedem pra Neymar dançar esse hit, será que isso vai rolar? Mas antes de ouvir o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdo que eu vou usar aqui Lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Japinha Cone Onde eu fiz um vídeo analisando seu novo DVD intitulado como Piseiros Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card Pra você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante e eu gostaria muito de contar com o seu apoio Pois é rapaziada, recentemente Neymar apareceu lá nos seus stories Ouvindo a música Meu Mel interpretada por Zé Vaqueiro E logo após ele aparecer lá ouvindo essa música O assunto repercutiu bastante nas redes sociais E Zé Vaqueiro deixou um vídeo lá nos seus stories no Instagram Agradecendo a Neymar e falando sobre esse momento na sua carreira Neymar aparecendo ouvindo essa música de Zé Vaqueiro O que Zé Vaqueiro tá cantando porque você sabe Essa música é uma música antiga interpretada por Zé Vaqueiro Isso é muito bom porque só faz engrandecer o nosso Piseiro Fala galera, boa tarde Que orgulho que eu tô Em ver o nosso trabalho chegando tão longe A ponto de um ídolo Uma pessoa que eu tenho um fanatismo enorme E admiro muito E ver nosso trabalho chegando até ele E cada dia mais chegando longe Pra mim é uma gratidão imensa É um prazer, é uma emoção Não sei nem explicar pra vocês Mas é como eu sempre falo aqui Minhas palavras nunca, nunca serão suficientes Pra demonstrar o tanto de gratidão O tanto de amor O tanto de satisfação pelo que eu faço Pelo nosso trabalho E a cada um de vocês Por tudo Então brigadão Neymar Júnior Por tá escutando o nosso trabalho Que Deus lhe abençoe hoje e sempre E continue escutando, viu Tamo junto E a cada um de vocês Que estão aqui todos os dias Que fazem tudo isso acontecer também Obrigado carinho a todos vocês Ai já tô muito feliz Brigadão de verdade, viu Deus abençoe a todos nós E tamo junto Obrigado galera Vocês são chão de verdade Pois é rapaziada Como vocês viram ali Neymar ouvindo a música Meu Mel de Zé Vaqueira Aí algumas pessoas devem estar falando Ah Emerson Mas isso não tem nada a ver Várias pessoas postam isso Rapaziada Mas como vocês sabem Neymar é um dos caras Mais seguidos nas redes sociais No Brasil E ele aparecer Ouvindo a música Meu Mel de Zé Vaqueira Isso é um grande marco Na música nordestina No piseiro Como vocês sabem O piseiro lá atrás Já foi bastante discriminado E nós vê aí um cara Que nem Neymar Ouvindo o nosso gênero Isso é muito maravilhoso Se é maravilhoso Pra nós Que é fã do piseiro Fã da música nordestina Imagine pra Zé Vaqueira Um cara que veio de baixo Um cara que sempre Vem batalhando aí Para conseguir os seus números Vê um cara Que nem Neymar Um cara que há 2, 3 anos atrás Ele era fã E nunca esperava Que isso ia acontecer Vê Neymar hoje Em pleno 2021 Ouvindo sua música E isso não tem preço O que paga E assim Zé Vaqueira só tá de parabéns É um cara que estourou aí De nível nacional Com várias músicas Como o meu A própria Meu Mel Que é a música regravação Lá dos anos de 80 Vários cantores regravaram Mas só na voz dele A música conseguiu ganhar Outra proporção De nível nacional Também tem a música Letícia E várias outras músicas Que supostamente você conhece Mas deixa aqui nos comentários Qual música de Zé Vaqueira Você gosta mais O outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês É que André Teclas Ele participou aqui De uma entrevista Em nosso canal E falou sobre O fim da primeira formação Da banda Forro Boys Falou sobre a saída de TJ Roger Entre outros Eu vou te mostrar esse vídeo aqui Vamos ver Que é né Mas em que ano mais ou menos Assim foi que você foi Para Forro Boys Em quanto mais ou menos Dia 20 de junho de 2009 20 de junho de 2009 Você é doido Rapaz velho Eu me lembro como se fosse hoje Que o CD do Forro Boys Lá na minha região Que sou lá do sul da Bahia O CD Era um Foi dois Mano Era sucesso demais Aquele barzinho ali Tocou muito E na região Que eu morava lá Os caras não exploraram muito A região Em questão de show Que não tocou muito A galera ficava doida Para ver se tocava perto E nunca que apareceu É cara Eu lembro Eu lembro que teve época Da gente fazer tipo 40 shows no mês Quando emendava Brasília São Paulo Que era 2, 3, 4 shows por dia Rapaz Loucura Loucura Correria Vai ser uma época Muito cabulosa Porque a galera gostava demais Porque o som do Forro Boys Era único Não tinha ninguém Que fazia uma parada Mesma coisa Ou igual Nem parecido O Forro Boys era único E a gente Foi uma das poucas bandas Que manteve A mesma galera Durante muito tempo Mesmo tecladista Mesmo guitarra Mesmo sax Os cantores O TJ ficou até 2017 Eu acho Não lembro bem Mas até o volume 5 Foi o TJ Que estava A formação original Às vezes as pessoas Não compreendem Até eu mesmo A gente não compreende Se você for fã Você não compreende Certas situações Mas é muito difícil Você manter um grupo Muito difícil Nossa cara Só quem está lá dentro Que sabe Não é questão de briga De coisa Mas é Vem um desgaste Igual um casamento Se você não souber levar Você vai desgastar E uma hora ou outra Cada um segue seu rumo E é melhor assim Tipo assim Tipo assim Eu Se eu for ver pelo lado De fã Claro que eu vou ficar triste Porque acabou Tal Ah poxa Não é mais os mesmos Beleza Como fã Mas eu como amigo Dos caras E um cara Que estava lá dentro Direto Eu sei que é melhor O que aconteceu É melhor cada um Seguir seu rumo E seguir sua história Porque cada um Está feliz hoje Está seguindo suas paradas Está fazendo o que quer Porque O que que acontece O que gerou Foi a incompatibilidade De ideias Ah eu quero isso Ah não Eu prefiro isso Aí acaba que um faz Uma parada que não está feliz O outro Pô eu vou fazer isso aqui Mas não estou feliz assim Então bicho Não tem dinheiro Que pague felicidade Cada um tem que fazer O que O que acha melhor E por mais que os caras Assim hoje Não 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 esteja no auge Dos auge Mas pela história Que os caras tem Se os caras marcar Uma turnê Em qualquer estado Descer que ele fez Tudo que ele fez História Na época lá E os caras Faz show de boa Faz 15 20 shows de boa Faz pô Está doido É Assim O Forró Boys Foi Uma referência Né cara Foi uma banda de referência O que O que eu acho Que é muito difícil Hoje uma banda Conseguir Eu acho que todo mundo Que Que quer estourar Assim Tem o sonho de Pô eu quero ter um ritmo Que a galera escute Falar É o ritmo de tal pessoa É igual o Barões Você escuta a viradinha Do Barões Tu 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 Você sabe que é Barões Você já fala Pô é Barões Mesma coisa Forró Boys Na época Que lançou o ritmo Que tinha pouca gente Copiando Todo mundo Que escutava Já sabia Que era Forró Boys Cada um É pô E também as vozes Né O Roger Com a voz dele O jeito de cantar dele É diferente O TJ Com o efeito Então cada um Tinha seu espaço E cada um Tinha sua identidade Dentro da banda Isso era bem legal Pois é rapaziada Com vocês Viram aí André falando Sobre o fim Da primeira formação Da banda E que estava Falando ali Uma certa Desavença Das ideias Mas enfim Rapaziada O bom Como ele falou É que hoje Todo mundo Seguiu sua carreira Todo mundo Está feliz E isso que importa Mas deixe aqui Nos comentários O que é que você acha Da atual Formação Da banda Da Forró Boys E da antiga formação Quais das duas formações Vocês gostam mais Mas enfim Rapaziada Muito obrigado Por você nos assistir O vídeo até aqui E eu espero vocês No próximo Caso você queira ver O conteúdo extra É só seguir lá No meu Instagram Que é Onde lá Eu estou postando Conteúdos diariamente Muito obrigado E é nóis